O último bloco do Antenalto Pergunta, está passando muito rápido esse programa, mas nós temos ainda um tempinho para a gente debater algumas coisas bem rápidas na resposta. Você é uma pessoa muito inteligente, muito culta, sábia, reconhecida na sociedade, esteve com o Papa, com o Presidente, você está sempre representando o seu segmento em altos escalões. Mas, você considera um dia sair a candidato político ou apoiar alguém por ser uma pessoa politizada? Primeiro, eu já tive várias experiências políticas, né? Eu fui militante a vida toda, fui até candidato a vice-prefeito dessa cidade. Olha, então você já concorreu. Já fui, inclusive, suprêmio deputado federal, hoje eu não estou filiado a partido nenhum. Tem intenção um dia? Mas, eu acho que nunca existe uma coisa que é individual como pessoa, né? Entendi. Eu acho que projeto individual, ele só existe para você se dar bem na vida. Então, eu não vou ser hipócrita para dizer para você que não, que aí amanhã, se acontecer, você vai dizer, você disse, né? E babalou, não pode mentir. A palavra é tão sagrada que nós não podemos mentir. É uma coisa que eu não posso definir se sim ou não. Você entende a marcha para Jesus como uma forma de engariar a capacidade de mobilização e poder político. Palavras suas. Verdade. E a caminhada também, não é? Então, a caminhada, sim, no sentido de ele propor uma proposta mais democrática e aberta. Porque o problema não é a caminhada para Jesus. Não é. Porque a caminhada para Jesus, os evangélicos têm que se expressar, se afirmar. Não é. O problema são as agendas políticas colocadas durante a caminhada. Então, já bem, eu estou falando justamente isso. A nossa, se você observar, ela tem outras bandeiras. Que é pela Lei 10.179, que ela constou no Plano Nacional de Combate à Tolerância Religiosa. E nós não negamos que ela é um aspecto religioso amplo e democrático para a sociedade. Você conta a marcha para Jesus? Muito pelo contrato. Dizendo para você que não. Estou dizendo que ela... Queria aumentar a amplitude. O que não pode é escamotizar dizendo que ela é só uma marcha para Jesus. Ela é uma marcha, ela tem uma intencionalidade política muito clara. Basta observar as bancadas como é crescer a partir dessa mobilização. Eu não acho ruim. Porque eu já vejo o seguinte, eu acho que uma forma de você mostrar, é mostrar uma alternativa. O que eu estou dizendo para você é, por que vocês não marcham pela liberdade religiosa? De uma certa forma, com todos. Por que vocês não dão a demonstração de que vocês vivem em sociedade? E observa que, politicamente, tem sido um limitador. Observa que, para cargo majoritário, você viu a eleição para governador agora? Tem sido um limite. Porque quando você pega a religião só pela religião, que é para o Estado, para o Estado, que você vai governar para todos, nós vamos responder que você não governa para todos. Porque você imagina o perigo do governador com essa visão totalitária. Não é para o ser evangélico. Eu fui uma pessoa que ajudei a Benedita durante quase 20 anos da minha vida. Conheci a Benedita com a saia aqui no chão de coquinho, essa é a Bléia de Deus. A Bléia. E todo mundo sabe, eu fui um estrategista da Benedita. Durante muito tempo no Partido dos Trabalhadores. Então, eu não tenho esse problema. Né? Eu não tenho esse problema. O que eu chamo a atenção é, quando você faz só uma visão, sem respeitar a... O que é um projeto fascista de poder que você se referiu à bancada evangélica? O que é isso? É ser contra a agenda dos homossexuais, perseguir os cultos de matriz africana como faz. Mas se eu tiver uma opinião ao contrário, eu sou um fascista. Opinião é opinião. Quando você quer usar o poder político para fazer perseguição, sim. E as práticas têm mostrado isso. O que é que tem mostrado? Muitas pessoas, maus evangélicos, fazem concurso público do Estado que é laico e utilizam o seu papel no Estado laico para coibir as religiões de matriz africana. Mas quando isso tem acontecido em alguns setores do Ministério Público, na Defensoria Pública, e digo mais para você. Quando uma professora ou uma diretora de escola, que é evangélica, do Estado laico, não é um Estado confissional, né? Quer proibir entrar o atabaque. Certo? Isso está acontecendo. Não quer que tenha jongo, não quer que tenha capoeira, porque diz que é macumba. O Estado é laico. Uma coisa é, eu te disse pra você, eu fiz faculdade confissional. Então foi obrigado. E olha, na época eu estava de querer, iniciado no Canoblé. E tive que estudar teologia. Me serviu pra amplécia de aluno, entendeu? Mas quando uma professora... Eu não podia ser contra. Mas é quando a professora é contra, ou não é contra, mas ela, a festa é São João, que é uma festa católica. E aí? Isso já está na cultura... Mas o Estado não é laico? O Estado é laico. Então também não pode ter São João. Ela não pode, como funcionária pública, a partir da sua visão religiosa, que ela impôs pra aquela comunidade. Veja bem, se é uma escola batista, uma escola confissional, é uma coisa. O Estado, ele vai conviver com a pluralidade. Perfeito. Mas ela não pode... Uma escola como educador. Já bem, a escola não pode. Mas aí pode, a festa é São João? Ela não pode pegar um menino como ela faz, que está com fio de conta, né? E querer desmoralizar essa criança na frente das outras crianças. Já aconteceu isso. Não pode, num hospital público, como houve agora, lá em Saracuruna, uma médica evangélica, uma menina que estava de paramento, né? De preceito, ela se negar a atender a menina. Uma menina evangélica ficou espancada agora, você soube disso? Não sabia, não. Mas me chama que eu vou lá junto com você. Isso. Eu estou dizendo que acontece no meu lado. Eu vou lá com você. Porque eu estou querendo colocar o seguinte... Eu estou dizendo o seguinte de você. Isso pouco chega pra nós. A Comissão de Combate e Toleração é contra a intolerância em qualquer segmento que ela se estabelecer. Ela não pode ser pactual. A minha questão, sim. Ela não pode ser só do meu lado. Eu quero que você me convoque e você vai ver que eu vou lá com você na delegacia, vou lá denunciar. E digo mais, se tiver do outro lado uma pessoa do meu segmento... Crime é crime. O que a gente não vai ter. Agora, o que eu estou dizendo pra você é que não pode você só defender os seus e não ter uma postura coerente quando é com o outro. Sim, mas aí é o que eu estou cobrando de você. Aí não. É exatamente o que eu estou cobrando de você. Porque a festa de São João é uma festa católica e o Estado é laico. É isso que eu estou cobrando de você. E acho que isso é um debate grande. A festa de São João é uma festa católica. E eu vi uma crítica sua criticando uma professora que chamou de festa de milho. Olha, a festa de milho é uma festa sem nenhuma condutação religiosa. Presta atenção no seguinte. Ela não pode chamar de jesuína e tal. Respeito. Olha só. Observa bem como é que vai ser. O seu interesse é muito hábil e inteligente. E eu gosto de lidar com pessoas hábil e inteligentes. Presta atenção no Dizana. Há coisas que já estão na cultura da sociedade. Mas aí, querido, há uma incoerência. Eu não faço festa de São João. Eu faço fogueira pra Xangô. Presta atenção. Eu faço fogueira pra Xangô. Mas eu estou que discutindo a festa de São João lá no colégio. Eu passo fogueira pra Xangô. No entanto, meus filhos, faz festa pra São João. Eu já vejo o seguinte. O que eu quero dizer pra você é... Não, mas então o Estado deixa de ser lá e quando é a cultura. Não, não. Veja bem assim. Isso é um debate longo. É um debate bonito por isso. É um debate longo. Você não pode, no Nordeste, proibir as cidades de fazer festas juninas quando o prefeito é evangélico. É isso que eu quero dizer pra você. Sabe o que? Porque quem mais financia, quem financia cultos evangélicos, é justamente o quê? As prefeituras. E eu não tenho uma coisa assim. As prefeituras dão um som, dão um palanque. Observa. Você falou da marcha pra Jesus. Observe o tratamento, como é totalmente proporcional, do apoio dado à marcha pra Jesus, pra dada pra nossa baixa, de verdade religiosa. É muito pequeno. Porque o poder político de vocês, como bancada na Assembleia e na Câmara, tem um poder considerável. Deixa eu... Deixa eu... A maior vítima desse Estado laico, como é que se diz que é laico, né? E a influência da religião somos nós. É, mas um dia já foram os evangélicos. Eu como evangélico me sinto muito a ver mais rato. Mas eu não posso aceitar se você foi perseguido e você hoje não tá contra a perseguição. Mas eu sou totalmente... Deixa eu levantar uma última pergunta. Isso é feio. A gente tem um minuto. Isso é feio. Não sei se você tem que responder um minuto. Você é a favor da diminuição da maioridade penal? Claro que não. Eu sou um ex-aluno da Funabem. Eu sofri de uma prostituta, nascendo uma favela, passei quase 12 anos na minha vida dentro de um internato. Eu fui aluno do sangue da Funabem. Certo? Eu sou hoje formado pela Notre Dame. E tô agora prestando um concurso com o mestrado da UFRJ. Outra criançada, derrotada no cabelo, piora. Isso não é que piora. Isso é uma bobagem. Porque daqui a pouco você vai diminuir. Vai chegar a dizer, agora é que você vai fazer a campanha para fazer 14. Isso é uma falsa sensação para a sociedade. Quero dizer... Agora você não investe. Aí que eu digo pra você, como é que um religioso, que sabe que tem que educar a criança, pra não punir o homem, é em Pitágoras isso, né? Como é que o religioso, ele vai pra uma saída mais fácil do que ele pedir... Eu quero dizer que nós vamos terminar concordando. Acho que... Vamos passar... Eu acho que a única vez que nós vamos concordar, Ivalinho. Eu não acho. Na maior... Na diminuição não resolve nada. É uma falácia, mais uma vez que é resolvendo a calentada. Sim. Não, e digo mais... Concordamos em alguma coisa. Mas eu acho bonito isso, que eu tô achando assim, nós não podemos achar que isso é do mundo evangélico, não. Isso é de um segmento. Isso não é a bandeira dos evangélicos. Não é. Isso não é, entendeu? Gente, chegamos, já tá subindo os créditos. Eu quero agradecer vocês todos pela audiência, por assistir o Antenado Geral. Obrigado pela sua presença. Nada, que é isso. Não sei o que você é. Seja a primeira de outros. Obrigado por um papo interessante. Lígia, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu também ando aqui. Obrigado por sugestões. Deus te abençoe e até o próximo Antenado dos Perguntas. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.